Rafael, boa noite a todos, super educado. Rafael, boa noite. Cassiano, você tem alguma carteira focada em dividendos, renda passiva? Não vejo sentido nisso, a carteira é uma só, porque quando eu escolho investimento, eu escolho o melhor investimento possível para alocar o meu capital. A ideia de escolher com base em dividendos, renda passiva, faz zero de sentido. Alocar capital num ativo que pague um bom dividendo e que fique com preço estacionado, enquanto Ocean Pax, novamente, só para exemplificar, claro, um exemplo aqui, está me pagando 240 e tantos por cento, não faz sentido. Eu não sei como é que você chama uma renda que eu boto dinheiro, ela sobe e eu vendo e lá vai água de ganhar dinheiro, mas eu chamo isso de renda passiva. Eu não fiz nada, basicamente. Analisei a empresa, aloquei o capital e tirei o capital. Então, essa ideia de fazer, volto a reforçar essa ideia, é coisa que a indústria financeira aqui no Brasil faz para vender relatório, para vender curso e blá, blá, blá. Certo? Eu posso vender um portfólio, eu posso vender 350 mil portfólios. Ah, o portfólio da semana do... Ai, caramba. St. Patrick's. Aí é o portfólio só focado em cerveja verde, blá, 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 não sei o quê. Eu posso fazer o portfólio do vegano, o portfólio do dividendo, mas é frufru que não leva a nada. Investimento bom é o investimento que paga melhor. Ponto. Certo? Então, assim, se é por dividendo, Banco do Brasil pagou menos percentualmente, tinha um dividendo agressivo acumulado junto, maravilha, ótimo. O dividendo veio junto com a operação e tal. Mas o que faz uma operação te pagar é o que vende mais do que você colocou alocado no final. Se eu tenho uma operação que me paga dividendo consistentemente, que me soma anual 10%, 12%, que não é um dividendo pequeno, e eu tenho outra que naquele mesmo ano... Bom, só você ver aí. Minerva não pagava nada de dividendo. Eu nem considero dividendo nesse negócio de calcular percentual. Minerva, 5 anos de operação. Certo? Longo. Longa operação. Não me pagava dividendo. Foi pagar lá para o final, mas de qualquer forma nessa matemática considera zero. Certo? 5 anos de operação. Pô, Cressa, mas 5 anos de operação, então não sei o quê. No final, 250% de ganho... 250? 200% de ganho. Desculpa, nem foi 250. 200% de ganho, que dá 25% analisado. Qual a operação de renda passiva aí que está pagando 25% analisado? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Se não, não tem. Procura aí, não tem. Então, assim, 25% analisado, quer dizer, 25% total daquilo, mais 25%, total daquilo, mais 25%, 5 anos consecutivos. Certo? Então, assim, a ideia de... Eu esqueceria isso, tá? Carteira de dividendo, carteira do pré-gravidez, carteira de depressão pós-parto, esse tipo de coisa, por favor. Investimento bom é um investimento que faz sentido de acordo com a dinâmica da operação, médio, longo prazo, macro, micro, isso não existe. Essa ideia é uma ideia furada, roubada total.